Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Não será que vocês estão vendo o vídeo? Nesse vídeo iremos fazer a missão Os Estilos do Tempo, tá bom? Valeu por uns 10 dias, porém eu só tô fazendo agora, assim, no final, 20 minutos, faltando 20 minutos pra acabar, tá? Mas é uma missão bem simplesinha e bem... não é bem rápida, mas é bem simples, tá? Então vamos dar início aqui à missão Os Estilos do Tempo, tá bom? Então vamos lá Essa missão, ela já veio uma vez e tá voltando novamente, é repetida, certo? Então algumas pessoas já conhecem ela Então não tem dificuldade nenhuma em fazê-la, tá bom? Mas caso vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, certo? E se eu souber tirar dúvida de vocês, eu responderei Mande o sim ao parque, tá? Tá, vamos aqui no parque Espera aqui carregar Clica aqui no parque Eu acho que eu já tenho um sim aqui Não, não tenho Tá, eu vou chamar um sim pra cá Pronto, vamos pra próxima Investigar o brilho no parque Pronto, é aí, gente Onde tá esse X, viu? Clica aí no X Investigar brilho, tá? Adianta Vamos lá Examinar a cápsula Vai aparecer uma cápsula aí Vocês clicam nela E clica na opção examinar Tá? Vou adiantar E vamos continuar Discutir tecnologia com outro sim Chama outro sim pra cá Clica no sim oposto E clica na opção discutir tecnologia Tá? E adianta Vamos lá Conectar pendrive É um computador Vocês vão na casa De qualquer sim Que vocês queiram E aí tem que ir atrás De um computador Certo? Então deixa eu ver aqui Vou na casa da Alice Esperar aqui carregar Clica no computador E conectar pendrive Certo? Adianta Vamos continuar Verificar os arquivos do pendrive Em um computador A mesma coisa Tá? É só clicar no computador E clicar na opção De verificar arquivos Tá? Deixa eu ver aqui qual é Verificar arquivos do pendrive Ok? Adianta Vamos continuar Colocar a pendrive Na cápsula do tempo A gente vai ter que voltar lá no parque Porque a cápsula tá lá Tá bom? Então Vou só clicar no sim Que tá lá no parque Porque fica mais fácil Já vai direto, né? Esperar aqui carregar Clica na cápsula E clica na opção Consultar pendrive Colocar pendrive Desculpa Adianta Verificar a cápsula do tempo Clica na cápsula Clica na opção verificar Adianta E vamos lá Chamar um sim Para um encontro Hum Tá? Daí é bem difícil, né? Clica no sim O post Clica na opção Chamar para um encontro Adianta E vamos lá Observar os patos Os patos juntos Tá bom Tá bom Deixa eu só ver aqui A observação Ok Clica no pato Clica na opção Clica na opção Observar os patos E clica na opção Participar Tá bom? Para os dois sims Ficarem lá Observando os patos Certo? E adianta E finalizou Dá flores A outro sim Clica no sim O post E clica na opção Dá flores Só tem essa Adianta E vamos nessa É Beijar Apaixonadamente Seu pá Clica no sim O post E clica na opção Beijar Apaixonadamente Adianta E vamos nessa Colocar flor Na cápsula Vai lá na cápsula Que tá no mesmo lugar E clica na opção Colocar flor Na cápsula Certo? E adianta Deixa eu ver aqui O que aconteceu Abriu o primeiro cadeado Ok Vamos continuar Investigar O comportamento Da cápsula Clica na cápsula E clica na opção Investigar comportamento Tá? Pronto Ok Verificar a tela Clica da cápsula Clica na cápsula E clica na opção Verificar tela Adianta Vamos nessa Assistir a um programa De estilo de vida Moderno Ok Vai lá na casa De outro De um sim Que vocês queiram Qualquer sim Que vocês queiram Tá? Espera aqui carregar Clica na tv Clica na tv Adiantei aqui Pra o vídeo Não ficar tão longo Experimentar Novo penteado Tá No guarda roupa Clica no guarda roupa E clica na opção Olha a roupa Deve ser Que é pra trocar O penteado Né? Vamos ver Se vai dar certo Viu gente? Vamos ver Se vai dar certo Eu vou botar aqui Qualquer cabelo Viu gente? Vou botar esse aqui Porque ela tem cabelo rosa Né? Eu boto esse chapéuzinho Aqui com cabelo rosa Tá? Mas aí vocês botam Qualquer um Que vocês queiram Viu? Botar em sim Pra salvar Né? As alterações Esperar aqui Carregar E funcionou É isso mesmo Coloque 5 sims Em uma casa Já tem Já tem Eu disse Faça 4 sims Dançarem A dança retrô Com um Com um aparelho De som É isso mesmo Faça 4 sims Dançarem A dança retrô Em um aparelho De som É Com um aparelho De som É isso mesmo Eu acho que Eu só não lembro Se eu tenho Aparelho de som Aqui na casa Deixa eu ver aqui No segundo andar Ah tem Aqui E dança retrô Gente Ó Aqui ó Dança retrô Viu? E coloca Os 4 sims Pra dançarem Viu gente? Pronto Filmar A festa Deixa eu só Vou ler a observação Viu gente? Aqui rapidinho Pra eu saber O que é que tem que fazer Gente Vai na Na loja Itens de passatempo e carreira Clica Comprar uma câmera Coloca em qualquer lugar Clica na câmera E clica na opção Filmar a festa Viu? Deixa eu só tirar um sim Aqui Pronto Filmar a festa Certo? Adianta E vamos nessa Vamos continuar Atacar a geladeira Clica na geladeira E clica na opção Devorar Adianta Colocar vídeo na cápsula Vamos voltar lá no parque Já tem duas sims lá no parque Então é só clicar na sim Que já vai direto Clica na cápsula E clica na opção Colocar vídeo Vamos nessa Ler um livro De receitas Deve ser Em uma estante De livros Né gente? Tá Vai na casa de um sim Qualquer um Que vocês queiram Viu? Deixa eu ver aqui Viu? E essa casa Não tem estante Tem estante Mesmo não Deixa eu ver É Tem não Vou ter que ir aqui Na loja Comprar uma Estante Gente Rapidinho Vou colocar aqui Em qualquer lugar Ah Essa é estante É estante De parede Aqui eu não tenho Muito espaço Não Vou botar Qualquer um Estante Essa também É de parede Nossa Que saco Pera aí Viu gente Vou pegar Outro estante Pera aí Deixa eu ver Uma aqui Que fique É Como é? Sempre Fica apoiada Na parede Pronto Essa daqui Não precisa Pronto Aí eu tiro Isso daqui E guardo E zaz Pronto Clica na estante E ler Livro de receita Obter o primeiro ingrediente É difícil Viu gente Bem difícil Essa parte Porque eu não sei Qual o primeiro ingrediente Então Funcionou Clicou na Na árvore Funcionou Mas obter o segundo ingrediente Essa vai ser difícil Bem difícil Mesmo Porque eu não sei Qual vai ser O segundo ingrediente Deixa eu ler aqui Viu gente Rapidinho Eu vou ter que verificar Eu vou ter que verificar O livro de receitas Cuidadosamente Pra verificar Qual é o ingrediente Ou Assim não vai ter É Não funciona Gente Eu olhei aqui Mas não tenho O que eu queria Pronto Então Eu acho que eu vou ter que fazer Isso mesmo Na verdade Eu até lembrava Qual era A fruta ou verdura Mas eu não lembro mais Qual é Então Gente Eu não lembro Eu vou Eu vou chutar uma Mas se caso Não der certo A gente verifica O livro de receitas Lá na estante Porque aí Ele vai dar O O ingrediente Que não é certo Que é Pra gente Cultivar Porque Não é tomate Provavelmente É Não é tomate Tá Então Deixa eu colocar Aqui esse sim Pra Pra ocupar Porque tem muito sim Aqui nessa casa Às vezes me atrapalha Tá Deixa eu só Coletar aqui Ok Clica na estante E clica na opção Verificar Livro de receita Cuidadosamente Tá Ai meu Deus O sim Tá enganchado Ali Gente Meu Deus Quem já viu isso O sim Tá enganchado Aqui Tá Meu Deus Deixa eu botar Aqui Ela Porque o sim Tá enganchado Ali Deixa eu adiantar Pronto Ele já me disse Ali o que eu vou cultivar Deixa eu só cultivar Pera aí Tá Vamos cultivar Aqui Melancia Certo E adiantar Vamos lá Obteu o ingrediente Final A gente vai ter que olhar O livro de receita Novamente Porque a gente não sabe Deixa eu só coletar Aqui as melancias Clica na estante Certo Ai meu Deus Eu sou muito broca Né gente Tô muito broca Pera aí gente Eu vou estar lá na casa Da sim Que eu sou meia tantã Sabe Às vezes Às vezes Dá um Tchute Tá Clica na estante E verificar o livro De receita Cuidadosamente Certo Aí eu vou adiantar E E eu não lembro O que apareceu Pera aí Não vi Coletar Jungos Perfumados Jungos Perfumados Ok Vai Jungos Perfumados Ok Vamos lá No parque Coletar Jungos Perfumados Né Aí ó No lago Jungos Perfumados Nunca Tinha visto É Deixa eu adiantar Aqui gente Nunca Tinha visto Não Preparar Receita Especial É no fogão Vou voltar Lá na casa Da sim Esperar Aqui Carregar Pronto Clica no fogão E Preparar Receita Especial Adianta Colocar Incenso Na cápsula Vamos voltar Lá no parque Tá bom Espera aqui Carregar Clica na cápsula E clica na opção Colocar Incenso Na cápsula E adianta Abriu aqui O segundo Compartimento Agora vamos aqui Para abrir o terceiro Investigar O segundo Compartimento Clica na cápsula Investigar Segundo Compartimento E finalizamos Aqui a segunda etapa Agora vamos para a última Certo Verificar A cápsula Novamente Clica nela E verificar Novamente Adianta Procurar Cartão Na estante Vamos lá Voltar Na casa Da sim Certo Esperar Aqui Carregar Clica Na estante E Procurar Cartão De natal Adianta Colocar Cartão Na cápsula Vamos voltar Lá no parque Certo Esperar Aqui Carregar De novo Clica Na cápsula E clica Na opção Colocar Cartão Adianta Vamos lá Que já está No final Entra em pânico Na frente Da cápsula Clica Clica Na cápsula E clica Na opção Entrar Em pânico Pronto Pedir Ajuda A estátua É a do parque Viu gente Então vamos lá Na estátua Do parque E clica E clica na opção Pedir Ajuda Vamos lá Continuar Chame o segundo Sim para o parque Já tem um sim Aqui Já tem dois Então a gente já concluiu Fingir 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 Cantar Fingir Do nada Assim Clica na cápsula E clica na opção Na opção Fingir Cantar E clica no outro sim Com a opção Olhar Com desconfiança Viu gente Não esqueçam Adianta Procura Como é menino Procurar Chiclete Mastigado No Banco do parque Esse não é Clica aí no banco E clica na opção Procurar Procurar Chiclete Mastigado E adianta E vamos continuar Colocar chiclete Na orelha Da estátua Coitada Isso é vandalismo Gente Clica na Na Estátua do parque E colocar chiclete Na orelha Que vandalismo Vamos lá Ouvir a ideia Da estátua Aqui Clica na estátua Aí clica na opção Ouvir ideia E adianta Preparar Preparar Desface No banheiro Do parque Clica no banheiro Do parque E clica na opção Procurar Desface E adianta E adianta É ferver água No fogão Vamos voltar Na casa Da sim Clica no fogão Clica no fogão E clica na opção Ferver água E adianta Derramar Derramar água Derramar água Na cápsula Volta lá No parque Certo Clica na cápsula Cadê? Cadê a cápsula? Aqui Clica na cápsula E clica na opção Derramar água Fevente E adianta Eita Que aconteceu Um beractega Eita E é isso mesmo Investigar O comportamento Final Ou anormal É Comportamento final E é isso Comemorar Com o aparelho De som No parque Faça 4 sims Viu gente? É com 4 sims Comemorar Com o aparelho De som Lá Aqui no parque Clica aqui No aparelho De som Clica na opção Comemorar E depois Participar Certo? 3 sims 4 sims No total Ok? Deixa eu colocar aqui Oh meu Deus É 4 sims E eu me atrapalhei É 4 sims mesmo E eu botei só 2 Por que? Esse é 4 sims Tem que chamar o resto Tem que chamar mais 2 Pronto Mais 1 Chamar mais 1 Né? Botar mais 1 aqui Colocar Ah Chamei uma Em vez de um adulto Chamei uma Uma Para 2 Gente Chamei errado Chamei errado Chamei errado Chamei errado Chamei errado Agora sim Pronto Pronto Missão Concluída Abrimos os 3 Compartimentos Lá da cápsula E ela acaba assim Gente Tá bom? Acaba assim Do nada Tá bom? Esse vídeo Meus amores Vai ficando por aqui Curta Comente Se inscreva no canal E ativa a opção de sininho Qualquer dúvida Já sabe Deixa nos comentários Se eu souber responder Responderei Se você souber tirar dúvida Do coleguinha Responda Certo Vamos sempre nos ajudar Irei deixar sugestões De outros vídeos Para vocês assistirem E tomar a tona Porque vídeo aqui no canal É que não falta Não é isso? E é isso Meus amores Deixa aí um comentário Para mim Curta Certo E até o próximo vídeo Meus amores Tchau Tchau Desculpa Qualquer barulho Aí de fundo Desculpa Minhas cafungadas É porque ainda Tomei a gripada Tá bom? E é isso Tchau 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 Tchau, tchau.